Vai chamar esse jovem que é o maior sucesso hoje, aqui no estado e fora do estado, é meu amigo Lucas. Lucas, tudo bem? Como é que vai? Sim, ele tem feito o maior sucesso. Diga aí, diga aí, coxinha. Alguma coisa? Viu? Ele vai mostrar o seu trabalho. Lucas, seu telefone pra contato tá ali, né? Tá ali, 9612-940, contato com a gente aí. Esse que me deu o maior sucesso aqui fora do estado. Viu? Lucas, é o primeiro CD seu, não é isso? É o terceiro, é o terceiro CD. É o terceiro CD, não é? Então, se você quer realizar a sua festa, chama esse menino aqui, é um tremendo festa lá. Viu? Lucas, mostra o seu trabalho e a sociedade sai de plano. Vamos lá, vamos lá. Aumenta aí, coxinha. Aumenta. Deixou o cara que te amava para viver uma fantasia Deixou de ser a de todo dia Pra ser a de vez em quando Trocou o set pelo duvidoso, o amor por um romance Era mulher e agora é amante Teu futuro em breve é virar filhão Postando foto com a cara de tristeza no barzinho do lado Cadê o cara? O príncipe encantado Tá na balada com outra pessoa Depois de afogar as mágoas você vai esperar ele em casa Prova do resto, receber migalhas Prova do resto, receber migalhas Você tá mesmo à toa Efeito bumerangue Quem faz aqui é que mesmo leva Você tá pagando na mesma moeda A S é bem do troco Efeito bumerangue É o vai e vem, dá vida um bate e volta O desamor bateu na sua porta Efeito eu acho é pouco Postando foto com a cara de tristeza no barzinho do lado Cadê o cara? O príncipe encantado Tá na balada com outra pessoa Depois de afogar as mágoas você vai esperar ele em casa Prova do resto, receber migalhas É você tá mesmo à toa